Olá pessoal, aqui é a Gabi e hoje eu quero fazer para o blog um vídeo sobre a silhuete. O Dia dos Pais está aí e eu quero dar uma ideia para vocês de como fazer um cartão de Dia dos Pais super diferente e desse universo nerd. Eu vou utilizar uma imagem do Darth Vader, que é aquele personagem de Star Wars, e geralmente os homens adoram, assim como eu também gosto, mas é um personagem muito bacana e muito característico por conta de uma frase que ele diz em um dos filmes, que eu sou seu pai, então eu modifiquei um pouquinho o cartão para falar que você é meu pai, e dá esse cartãozinho, uma criança dá esse cartãozinho para o papai, que acho que ele vai gostar bastante. Então agora a gente vai sair daqui da área de trabalho, vai lá para o software do Silhuete Studio, para a gente poder trabalhar a imagem, criar o cartãozinho, imprimir e depois é cortar, e daqui a pouco a gente volta para cá. Antes de começar a fazer esse vídeo, o que eu fiz? Eu peguei essa imagem da cabeça do Darth Vader, coloquei na minha área de trabalho e também criei o sentimento do meu cartão. Eu peguei uma fonte chamada Star Jedi, ela é gratuita, que ela é a fonte usada no filme, ou muito parecida, pelo menos, muito parecida, e escrevi Você é meu pai. Vou aproximar com o zoom para que vocês vejam melhor. Então o que eu fiz? Primeiro escrevi Você é meu pai, depois eu criei um deslocamento de 2 milímetros e pintei tudo de preto, e a fonte que eu usei eu pintei de branco. Depois eu criei um outro deslocamento, porque eu quero fazer com que esse preto seja uma camada, mas sem ser camada de papel, tá? Isso daí vai sair na impressão como uma parte do meu cartão. Esse deslocamento que não está pintado, que é o último deslocamento, ele vai ficar junto desse deslocamento da cabeça do Darth Vader. Então o que eu vou fazer? Nessa imagem aqui, eu venho na minha ferramenta de rastrear, vou dar um Select Trace Area para fazer o rastreio, tiro o filtro alto, e vou então rastrear a borda. A imagem eu deixo aqui ainda. Depois que eu fizer isso, eu posso limpar todas essas sujeirinhas que estão aqui fora, porque isso vai garantir que o meu rastreio seja perfeito, tá? E aí eu vou apagando todos esses pontinhos que estão aqui em volta, que podem atrapalhar na hora de fazer o meu rastreio. Agora que eu estou livre de todas aquelas sujeirinhas, eu clico nesse elemento e vou fazer um deslocamento também, só que dessa vez eu vou fazer com 3 milímetros, e mando aplicar. Eu só quero esta parte aqui. E todo esse elemento posso colocar para fora. Como eu não quero esses olhinhos também, clico com o botão direito, vou liberar o caminho composto para me livrar desse olhinho, certo? E agora sim eu posso colocar o meu Darth Vader bem no meu centro. Todo esse elemento aqui eu aproximo e afasto um pouquinho o zoom, só para perceber que isso daqui está torto, tá vendo? Então, o que eu quero fazer? Antes de dar continuidade nisso, eu vou agrupar, vou agrupar também esses elementos aqui, porque agora eu vou juntar esses elementos, eles estavam bem tortos, agora que eu agrupei eu vou poder alinhar ao centro, e aí então vai ficar direitinho, tá? Agora sim eu vou desagrupar tudo isso, porque eu preciso trabalhar com esses recortes sem ter a interferência das imagens. Eu acho que isso fica um pouco mais fácil, porque agora eu vou selecionar as duas, e também vou fundir, e assim fica tudo uma coisa só. Agora, eu sei que todos esses elementos aqui, que são imagem, eles vão entrar aqui, mas antes eu preciso criar também o meu cartão. Então eu vou refletir acima, tá? E agora eu sobreponho um pouquinho, seleciono esses dois elementos de novo, e vou fundir. Nisso eu tenho um cartão prontinho aqui, para poder fazer a minha impressão. Esse cartão aqui está um pouco grande, só que eu só vou diminuir esse cartão quando as minhas imagens já estiverem aqui dentro. Por que que agora eu tenho que trabalhar com as imagens? Todas as alterações que eu fizer a partir de agora, elas vão impactar no trabalho final. Então assim, se eu diminuir um item um pouquinho, eu tenho que diminuir todos os itens, esse mesmo pouquinho, para que fique adequado. Se não, eu posso diminuir mais ou menos, e o meu deslocamento não vai ficar nada bom. Acerto as distâncias, e agora eu diminuo. O rosto do Darth Vader, eu vou deixar exatamente onde está. Mas, o Você é meu pai, eu vou imprimir separadamente, porque eu quero que esse sentimento seja colado com relevo neste cartãozinho. A cabeça não vai ter relevo, o que vai ter relevo vai ser o sentimento. Coloco as minhas marcas de registro, tudo encaixa direito, só que agora eu tenho que ver o que está cortando e o que não está. Do jeito que está, o meu Darth Vader está perfeito. Como vocês podem ver, só está cortando as bordas externas. Mas, as minhas palavras, elas não estão adequadas, porque tudo isso está cortando. Então, eu tenho que desagrupar tudo isso, selecionar tudo, tirar o corte de absolutamente tudo. E agora, no corte externo, eu coloco o corte. Porque isso vai garantir que eu só corte a minha borda. E isso vai tornar o meu desenho muito mais adequado. Agora, eu vou mandar para a minha impressora e depois eu vou colocar para cortar na silhuete e aí a gente volta para a área de trabalho para acabar de fazer a montagem. Aqui está a minha impressão e recorte. Eu vou depilar esses elementos da minha base, direitinho, do jeito que eu queria. e aqui está a minha frase. Como eu falei no vídeo, essa fonte aqui, ela é muito parecida com a fonte que é usada para fazer o nome desse vídeo para o filme. Então, fica bem legal. Quem conhece o filme vai reconhecê-lo e vai deixar o cartão muito mais bonito, muito mais personalizado. Eu poderia colar, simplesmente, esse meu sentimento, mas eu acho também que fica bacana se a gente colocar um pouquinho de relevo, pelo menos um pouquinho de relevo, nessa parte da frente do cartão. Então, eu vou utilizar a fita banana para fazer esse relevo. vou cortar um pedacinho, vou fracionar em pedaços menores, porque essa parte de trás aqui ela é muito pequenininha para a gente colocar pedaços muito grandes de fita banana. Apliquei a fita banana, removi o liner amarelinho e vou agora aplicar na base desse meu cartão e assim vai ficar com um relevinho bacana para deixar tudo bem bonito. Aí, com cuidado, só para não ficar torto, eu vou alinhar a parte da frente com a parte de trás e aí, sim, eu dobro. Eu gosto de fazer isso porque, às vezes, a gente já dobra aqui de cima direto e aí ele fica um pouquinho deslocado na hora de dobrar. E eu acho que esse tipo de cartãozinho aqui é muito fofinho justamente porque ele representa um personagem, faz um gracejo com esse Você é Meu Pai. Para mudar um pouquinho também, eu fiz esse outro cartão e coloquei uma borda vermelha só para dar um pouquinho de cor. Acho que a gente consegue visualizar um pouquinho dessa borda vermelha. Mas isso também é uma questão de gosto, uma questão de estilo. Aí fica a critério de vocês criarem ou não criarem esse tipo de detalhe. Mas, de qualquer maneira, é um cartão muito bonitinho. Vocês também podem colocar relevo nisso, relevo transparente que vai ficar legal também. Dá para dar uma caprichada bacana e deixar esse cartão também bastante personalizado. Mas, basicamente, era essa ideia que eu queria passar para vocês. Se você gostou do vídeo, clique em curtir. Inscreva-se aqui no canal do Gaborim Gaboriella que você sempre vai receber as novidades que eu coloco em vídeo. Não deixem de visitar o meu blog, o www.gaborimgaboriella. Lá eu dou, além de fotos com detalhes dos projetos, eu também, geralmente, coloco outras informações como, por exemplo, nesse caso, eu vou colocar o link para a fonte que vocês podem baixar. Eu vou, enfim, colocar algumas informações a mais para complementar o trabalho de vocês também. Aqui na descrição do vídeo vai estar o link para o blog para que vocês possam entrar sem dificuldade, possam encontrar as coisas que vocês mais gostam de ver por lá. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!